Quando eu falo que a água do rio aqui é transparente, vocês não acreditam, dá uma olhada, dá para ver lá no fundo do rio, olha que bonito que é, cheio de água, daqui a pouco meu celular cai lá dentro também, aí vai ficar bonito para caralho, olha lá, água do rio, dá uma olhada, dá para ver a água limpinha, que pariente, dá para mergulhar de boa aqui. Dá uma olhada, o rio, e olha lá, estamos pescando aqui, olha os meninos, o crebão, o Danielzinho lá, nosso barqueiro Profissa, olha lá, o fundo do rio, dá uma olhada, que deve ter mais ou menos um metro, um metro e meio de profundidade, consegue enxergar o fundo do rio, lindo demais, não? Bom dia, olha o riozão que a gente pesca ali, olha que coisa linda, Miguelópolis, cidadezinha boa, Danielzão ali, controlando o bisorrinho dele, o drone, não sei, olha o drone dele, não sei se vocês vão conseguir ver, está longe para caramba, olha lá, olha o drone do Daniel. Aqui em Miguelópolis, cidade do interior, já chamaram a polícia, o bombeiro, estão achando que é extraterrestre, dizem que é o voador, mas não é não, é o drone do Daniel. O crebão, o crebão já está querendo comprar o terreno do lado aqui, já construí a casa dele na beira do rancho. Vamos construir o nosso aqui, olha lá, solzão, coisa linda. Olha aí, nossa aqui a gente mostra vivo, estou com o naré vivo. Olha, preparativo, pesca noturna. Aí sim, hein? Olha lá, galera, o Gil aqui, olha ali, agora iluminou, Daniel, aí sim. Olha lá, vamos saindo com os dois barquinhos aqui, os meninos, aqui ó, o Daniel dando a luz para nós. Pesca noturna. Opa! E lá, ó, é a cidade. Olha que bonita a cidade agora de noite. Tudo iluminado. A escuridão total, a gente já está aqui, olha, no rio. Nossa fogueira. O Gil. Fala, Gil. Escaro anoitado, Gil. Olha a prainha aqui, olha. Tem uns quiosquinhos aqui, olha. Olha. Essa é a praia, olha. Aqui, olha, é a rampa lá, olha. Olha, o Gessivaldo, o Gil. Os meninos estão, olha lá, os carros, olha, eles estão descendo o barco lá. Aí nós estamos aqui, olha lá, Clebão, Daniel, olha. Já estamos prontos para pescaria de novo. Os três. Tem um menino bebê, eu não vou entrar, olha. Pinga forte. Olha lá, olha. Arriou. Olha, cara, os cidadãos que vem pescar. Chega aqui no rio para dormir na canoa. Rapaz, o que que é isso? Fazer o que, né? Assim mesmo. É isso aí, tamo junto. Olha o estepe do barco. Se furar o pneu, pelo menos já tem o pneu aí, né? Sim. Vamos fazer o pneu aí? Sim. Vamos fazer o pneu? Vamos fazer o pneu aí. Vamos fazer o pneu aqui. Vamos fazer o pneu aqui. Dá uma olhada nisso. Olha esse terreno. Se eu comprar aqui, dá pra pôr umas vacas aí, ó. Praia em mim. Eu vi um cara vendendo aqui. Aqui no Rio, lá, tá? Olha a prainha, ó. Tem o barzinho, o restaurante aqui, ó. Olha lá. Dá pra almoçar aqui, de boa. Isso aqui é um impierzinho aqui, ó. Dá pra vim ficar brincando aqui. A molecada tava pulando aqui agora de pouco. Os meninos ali ainda arrumando as coisas. A praia, lá. Criançada brincando, lá, nadando. Aí aqui, ó. Tem uma boia aqui, ó. Que é o limite pra ninguém passar de barco, nem de jet ski pra lá. Olha lá, a molecada brincando, ó. Rasinho. Aí lá no fundo, lá, ó. Tem uns quiosquinhos. Dá pra fazer um churrasquinho lá, lá, ó. Galera lá se preparando já. Dá pra fazer um churrasquinho aqui, aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Dá horinho aqui, ó. Tem um banheirinho ali, ó. Legal pra caramba aqui, ó. O crebão. Dentro do barco aqui, ó. Um paciente. Doido pra pegar aquele tucunaré hoje. Tá perdendo hora. Que já é quase meio dia. Nós não foi pescar ainda, caralho. Fica pra fazer foto. Não, cara, ninguém trouxe, mano. Tá aí, pessoal. Se volta a churrasqueirinha. Aí, galera. Falta o sal grosso. A gente tem que usar sal fino. O importante é estar no acampamento, ó. Olha a turma aí, ó. É isso aí. Olha a mosquinha, olha a mosquinha. Olha o asquinha desse baldo, ó. Ele tá fazendo um caivão aqui da Zinho, ó. Olha o facão, velho. Olha o outro. É o facão pra ver se tá pronto. Nossa, que coisa linda, velho. Puta que pariu, que banho gostoso. E aí, Daniel. Tem que pensar com você mesmo, velho. Esse é o cara. Olha o Jesus. Puta de pariu, velho. Valeu, velho. Valeu, velho, meu irmão. Pô, caralho. E pensar que você veio. Que coisa linda, velho. E pensar que você veio pra... Agora você veio. Daniel, você falou que tava com fone. É. Eu tô aqui. Eu vou, se não, na pousada. Não, entendeu? Eu tô aqui. Eu tô aqui. Bom dia, cara. Vamos marcar o rancho aí. De trazer a... Pérez. De cima ou de papo? Eu tô. 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 Ao vivo? É outra casa essa, né? Eu pensei que era aquela outra, né? Pronto-socorro lá de Palestina. Olha o nosso cozinheiro aí, mestre Duca. Olha o chiado. Quanto chiado. Olha o Hermes trabalhando. Ficou no peixe. E o cão é bom passando mal. Ô, bosta. Vai, fazia tempo quando ficava assim, hein? Olha.